Fala rapaziada do canal Trinca Paraná, dia 8 do setembro de 2019, passei um trincaferro Tentei fazer de tudo para esse trinca solto descer, mas não veio não, só quer cantar, faz mais de hora que estou aqui no mato já, lutando com ele, já liguei machiado, já liguei fêmea, já liguei canto, não se aproxima não, enquanto isso, trincaferro Valtinho vai dando um showzinho aqui para nós, Valtinho, Avisagem bonita aqui, rapaziada, plantação de aveia Lantação de aveia, luz do sol ali, um dia bem bonito aqui no Paraná hoje E aí, Valtinho E aí, Valtinho E aí E aí Eu vou mostrar para vocês, rapaziada, eu estou de moto aqui no mato, a capa tipo mochila veio nas minhas costas, veio cantando Primeira vez que trago no mato, nesse ano, nessa temporada, a passarinha é sempre um pouco tardio para aprontar, mas quando apronto também é top demais Vamos usando aqui, dando sinal de alerta E os mosquitos comendo o dedo da gente, deus militares Vou dar uma pausinha aqui rapaziada, ver se tem algum bicho por perto aqui Os anudão estão dando sinal ali